Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito E o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o tutorial dos centros de mesa do aniversário do André Né filho? Olha gente que fofura ficou esse cestinho Olá menina mamãe, olá menina mamãe Então espero que vocês gostem e se inspirem aí na casa de vocês Um grande beijo, fique com o vídeo Aqui a gente tem os centros das mesas Eu fiz esse primeiro aqui, quem me acompanha no Instagram viu Eu fiz esse de modelo, gostei bastante Coloquei uma palhinha aqui dentro E essa maçã gente, tá feia pra burro né Mas eu vou escolher as frutinhas bem bonitinhas Pra colocar dentro das cestinhas E o resto tá aqui né gente, uma já foi Vou me inspirar nessa pra fazer as outras Confesso gente que eu acho esse rococó um pouquinho, um pouquinho cafona Se eu achasse um outro material que desse esse efeito Eu ia usar, mas gostei, gostei bastante Achei bem delicadinho Então faltam duas, quatro, seis, oito, dez, onze Pra gente fazer nesse estilo Então pessoal, eu posicionei aqui na cama mesmo Que foi um dos lugares mais confortáveis Sabe, que eu achei pra fazer isso E ficar de olho no André Que tá ali do outro lado Então eu vou começar, ó Pra vocês verem isso Tirando o preço De todas as cestinhas Então pessoal, eu já tirei o precinho das cestinhas E vou começar a trabalhar nelas Vou usar essa cola branca gente Que eu testei nessa aqui Que eu tô usando de modelo E funcionou super bem Tem um potinho aqui Até escolhi um potinho com tampinha Porque eu sei que eu vou demorar um pouco pra fazer isso tudo Então eu vou pôr a cola nesse potinho Tem aqui um pincel Ai gente, esse pincel é um pincel de maquiagem Eu até gosto muito dele, né Da Macrylan Mas Eu tô sem pincel de artesanato Tão pequeno assim Os outros maiores iam acabar me atrapalhando Então eu vou deixar ela aqui fechadinha Por enquanto Pra não derramar E vou pegar os rococós Vou começar gente Amassando aqui Essa parte que é pra pôr a bala Sabe aquela bala delícia? E vou deixar vários já Amassadinhos Pessoal, depois de ter amassado vários um por um Tive a ideia Vamos amassar vários de uma vez É só a pontinha de cima E aí você separa E outro passo, pessoal É você marcar A quantidade desse fio Que você vai usar Pra cada cestinha aqui E eu vou sempre passar um pouquinho Porque a alça delas Pode diferenciar um pouco Então, ó Eu tô super afim, gente De passar duas vezes Mas eu vou passar uma vez só Vou ver se vai me sobrar fio Se sobrar eu venho e passo de novo Então vamos lá cortar A quantidade que eu vou usar E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a tirinha aqui acabou soltando e eu gostei de encaixar ela na lateral da cestinha. Funcionou bem. Aí, o segundo passo, gente, é passar a cola bem aqui, ó. Na bordinha da cestinha, que é onde a gente vai colar aquela parte do rococó que a gente amassou. A cola branca, gente, opa, depois que ela seca, ela fica bem transparente. Então, e eu vou intercalar, pessoal, um verde claro, ó. Colei ele aqui do lado de dentro. Um verde claro... É, André. E um verde escuro. E para finalizar, meninas e meninos. É só colocar a palhinha dentro da cestinha. Para acomodar ela, eu faço assim, ó. Que foi, neném? Que foi, neném? Que foi, neném? Tchau.